Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Pegar bem a vontade, fazer o que quiser E matar minha saudade, tapo punha com café Eu vou na estação das tocas, vou Ver o rapar no estádio, vou sair a noite com os amigos Eu vou me jogar Eu vou lá no montão das graças, vou No forte do princípio e depois do ponte do açaí Eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem a vontade, fazer o que quiser E matar minha saudade, tapo punha com café Eu vou na estação das tocas, vou ver o rapar no estádio Vou sair a noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no montão das graças, vou No forte do princípio e depois do ponte do açaí Eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem a vontade, fazer o que quiser E matar minha saudade da pupunha com café Eu vou na estação das rocas, vou ver o rapar no estádio Vou sair a noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no montão das graças, vou no forte do princípio E depois do ponte do açaí eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacã, dançar, curtir, ficar de boa